Salve salve rapaziada, mais uma batalha no canal aí, tamo junto aí Mandeco, dá um salve aí Mandeirano. É nóis, e aí rapaziada, tranquilo? E aí Mandeco, o que você disse dessa batalha aí? Eu acho que vai ser daqui a pouco que vai sobrar só um batalhão, mas espero que seja do nosso lado, não do inimigo. Realmente os caras tem o dobro que a gente, mas tudo bem. Tenta pegar o camelo, pega o camelo, pega o camelo. Isso. Não se suicida, não se suicida, só tenta segurar um pouco. Beleza. Isso conseguiria atrasar nosso ataque, o resto não. A outra exército tá bem longe, cara. Dá tempo. Pega o camelo, pega o camelo. Bahia Mandeirano, caralho, excelente, irmão. Top. Na direita, hein Mandeirano, na direita, ó. Por aqui, ó. É, eu vi lá, mas tá bem longe. Mas caralho, hein, velho. Zoado o lugar, não gostei não. Pois é. Ó, deu tempo, chegamos em posição. Tá safe. Mano, foi providencial segurar o camelo. Ele tava indo pro piloto pra senhor. Mano, providencial, fenomenal, Mandeirano. Show de bola. Beleza, tamo safe. Beleza, tchau, 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 tchau. Nós temos ordens. Organize-se! Eu preciso segurar o flanco direito. Se o flanco direito cair, a gente perde o jogo. Eu sei que você não tem muita tropa, mas assim, tenha isso em mente, Madarco, beleza? O flanco esquerdo, muito pouco provável que ele vá usar, no momento atual, eu vou deixar dois batalhões, porque se der uma aberturinha, eu vou tentar fazer uma flanqueada, entendeu? Por isso que tá aqui, mas tem três batalhões na direita, vamos ver. Tá vindo rápido o reforço, tem cavalaria arqueira, tá? Beleza. Dá um rally aí, se você tiver. Beijo, Zé. Valeu, obrigado. É que eu não vi, desculpa. Não, não, não. Bom tato. É isso aí, mandeleiras, atacaram onde eu achei que atacariam. Eu só vou mandar cavalaria sair aqui. Vou flanquear pela esquerda, avançando com dois batalhões e três de arqueiro. Que beleza. Excelente que você fez cavalaria. Eu vou tentar neutralizar os arqueiros, os meus, peraí. Tô pegando a distância. Mandeirão, não entra aqui, ó. Isso, mano, você é louco, você me lembrou meu pensamento. One of our units use all its ammunition. Planquei a flanco direita, flanco esquerda aliás, perdão. É... Vou tentar matar o general em, Mandeliano. Mano, se isso der certo, a manobra vai ter sido fenomenal. Limpamos aqui. Como você comandou. Irado, 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 jogado. Vou pegar o general agora. Fica de olho. Vai morrer que nem papel. Ele é riqueiro, né? É, não me enraba. Tá vendo? Acho que é agora. O inimigo general está morto. Boa. Olha a frente, cara. Sai louco. O inimigo general está morto. O inimigo general está morto. O inimigo general está morto. Deu certo. O inimigo general está morto. O inimigo general está morto. Como é que está o reforço? Está vindo de onde? Estou meio sem tempo de olhar. Afinante. Ok. Os espíritos, permissão, move! É bem pra onde tá tudo o Zergito fugindo ali, os caras que é onde eu estou destruindo. Ok. Mudei a tática. Me acompanha. Beleza. Lanceiros. Marqueiros. Espada. São mais rápidos, vamos ver se eles conseguem segurar. Tua Cavalaria, eu preciso que ela segure o avanço dos caras. O que for rápido, mandeirão, você vai ter que sacrificar. Tá vindo uma mercenary camel. Preciso de você. Beleza. Ou eu sacrifico esse batalhão velho que se foda. Nem, nem, nem vem, nem vem. Sacrifiquei, foda-se. Sacrifiquei. Depois, mandeirão, você escreve aquela mensagem calorosa pra família. Beleza. Deu outro jeito, né? Mano, você acredita que um batalhão ele parou por livre e se pôr um ter a vontade no sentido de, tipo, querer ajudar aquele batalhão? Sério mesmo. É sério. Não fui eu que fiz isso. Foi esse batalhão aqui ó. Irado. Quem faz, meu lord? Espirito, Lorde! Os caras mataram quase inteiros os 80, tá? Tem 17. Só que chegou um segundo e já era, cara. Mano, mano, guarda! Olha aí, os caras matando os Camelos com as flechas, velho. Deputado, mano de TK. Doideira. É, mataram um monte. Um monte, velho, um monte. Mudei. Os Camelos, cara, estão vindo. Os Camelos, meu lord. Nós estamos na comandante. Os Camelos! Os Camelos! Os Camelos! Os Camelos! Os Camelos! Os Camaram! Os Camaram! Os Camaram! Estamos na vossaément! Ela tá irada hein, Mandela? Você é louco, muito boa. Foi. Duas movimentações muito boas precisas. Não vi também. Mas parecem muito poucas tropas aqui, sinceramente. Que é? Acabaram de intern range. Eu não sei o que aconteceu. Não sei lá onde os caras estão. O Mandeco, pega uma cavalaria tua, faz um scout aqui, ó. Pra ver como é que tá aqui, mano. Vê se os caras estão lá, mano. Aí vem do meu lado, do meu flanco ali, que eu não consigo reposicionar, cara. Se tiver. Não dá tempo de reposicionar. Muita tropa. Mano, os arqueiros estão... Ah, é... É Javelin. É louco, morreu o batalhão inteiro, todo mundo. Caraca. Tá indo atrás da dona, né? Eu falo pro cê, mano, os caras ficam Bad boys, bad boys, bad... É sério? Muito bom, cara. Olha isso, o batalhão inteiro morreu. Mais um. Tô chegando. O que vocês pedem? Ah, tá ligado. Tá ouvindo tudo atrás da zona, né? O cara mata um arqueiro na frente. Não tem dinheiro pra jogar, né? Não tem dinheiro pra jogar. Ó, chegou os caras. O resto. E eu não vou ter muito arqueiro, hein, Mandeleão. Find your target! Dois batalhões meus estão de contenção. Não tem mais flash. Elite, archers! Immortals! Anti-gumbo! Aguindo cortes! Archers! Riders acertáveis! O inimigo general está morto! Puta! Era camelo! Caraca! Aí sim. O tapa dos caras chega a cansar pra caralho. Mandeleão é saco. Agora vai ser difícil, mano. Por que é que eu peço usar aquele que ele está atacando flash? É o cancelante. Hum... Firmou, Mandeleão. Peraí, peraí, peraí. Parei. Stop now! Forward! Pick your target! Tem uma galera em Mandeleão. Tem bastante. Tem uma galera em Mandeleão. Os caras, pelo menos, esperavam. Mandar tudo aqui na frente. Se tiver um rally, já manda. Boa! Mandeleão, você vai ter que me ajudar muito, viu, mano? Uma das nossas unidades que usou toda a sua amunição. Tinha que aproveitar que os caras estão em todo lado esquerdo. Para fazer sobre isso deles mesmo. Exato. Eu vou ficar com os arqueiros aqui com o cara ali. Mano, eu vou ficar com os arqueiros, velho. É o que eu tenho para fazer isso. Na moral. Sim. Riders, advance! Eu preciso que você não deixe o Flank Esquerdo cair. Flank Esquerdo é tua. Filipe. Teu lugar. Ahem. Elite Orchards! Orders! Orders! Engage! Charge! Our orders! Catch me! Awaiting orders! Forward! And we're ready! Charge! Awaiting orders! What are your orders? Immortals! Immortals! We await your orders! Immortals! We await your orders! Orders! Engage! We are at your command! Immortals! Immortals! É tudo que frfar Игорьしか amém They got one, so they got one. Ah, tros лучше que of course a Seán. Elite Archards! Hum. Immortals! We await your orders. By fuse! For honor! Our orders! Elite Archers! At the ready! Archears! Ready! My lord! For honor! Mas os caras não tem o que fazer, não tem o que fazer Mano, o irado que a gente fez, velho, assim, absurdo Absurdo acreditar que isso deu certo, cara Mano, na moral, velho, manobra assim, fenomenal Foi Imortais Pronto, vim para o mundo, se inscreva O cara mandou um batalhão pra gente não conseguir pegar a rota de fuga dele Quebra esse batalhão aqui, Manderano Quebra ele que eu vou fechar, quebra que eu fecho Tá chegando o outro, ele não quer que eu feche, deixa eu fechar Isso, Manderco Vou avançar, vou avançar, vou avançar Para a Glória Não! Taxis Charge Para o honor Para a Glória Engage Nós somos a melhor luta Para a Glória O Ano Para a Glória A batalha está voltando nos vingos Nosso massacre Deixa acabar tudo, manderco A cara dizia que a gente ia perder miserável mesmo. Nossa, é louco! Perdeu o que? Um batalhão só. Maluco! Mandeirano, o que que foi essa batalha, meu amigo? Meu Deus do céu, cara. Mandeirano, a batalha começou aqui, mano. Vim pra cá, daqui eu vim pra cá. Ah? Que isso, cara. Matou muito com a Cavalaria, Mandeirano. Muito. Eu tô ouvindo os números aqui. Só o General matou quase 500. Mano, matou muito. Acho que fechou, Mandeirano. Mano, meu Deus. Meu Deus do céu, cara. Olha os números disso, cara. Todos os batalhões mataram pra caramba. O General deles matou 10. E aquele batalhão lá, matou 110 que eu larguei pra segurar a retaguarda e ele não morreu. Caralhão. Mas... Mas...